Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, e hoje vamos jogar Minecraft, eu vou construir uma casa no Minecraft. Galera, se vocês ouvirem barulho, ignorem, tá galera, ignorem, tô aqui na versão 1.12.0.13, Galera, vou tirar meu PCC, porque senão fica atrapalhando. Plano, não deixar a mata não, manter o inventário. A Unia Selvi, uma das maiores faculdades que a gente tem no Brasil, a Unia Selvi traça a sua cidade, mais de 60 cursos de graduação e digitalidade, a maior de R$ 159,00 por mês. Informatório protocolo, número 4, 10, 69, 72, ou com o meu deuses, 134, 134, 144, 144, 155, 145, 145, 152, 155, 165, 165. Junta, no Brasil, o Brasil, o Brasil, a Unia Selvi, a Unia Selvi, a Unia Selvi, o Brasil, a Unia Selvi, a Unia Selvi, a Unia Selvi, a Unia Selvi. Que bloco a gente vai fazer nessa mansão? Que bloco a gente vai fazer nessa mansão? Que bloco a gente vai fazer nessa mansão? Tá ligado? Vai ser aquelas mansões de ricão, tá ligado? Normal. Tá, as mansões são de dois lugares, tem um S aqui, tem um S aqui, tem um S aqui. Esse S tem que ser mais grandão, tá muito pequeno. Tá ligado? 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 Galera, se inscrevam no canal Não se esqueçam de deixar o like Você que já conhece o canal, tá ligado? Que eu gosto de fazer Mansão do Capiroto, né, galera? Mansão do Capiroto não, mansão bem grandona Tá ligado, né? Acho que eu não sabia agora Viu, viu 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 A parte que eu acho um pouquinho legal Que eu cobrir tudo A parte que eu acho A parte que eu acho A parte que eu acho Galera eu vou terminar aqui o chão e já volto Terminei aqui o chão galera O chão nem parece que é um S Olha como é que tá ficando Nossa noção Tá ficando muito legal Galera vou terminar o vídeo por aqui Que já tá 12 e não tá 13 minutos já Até o próximo dia e fui Tchau Se inscreva no canal e deixe o like Tchau 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 Tchau